Porque a gente fala assim, já que a tendência, eu vou fazer igualzinho estar lá. E não é isso, por quê? A tendência vai estar sempre em um ambiente, isso falando sobre parede. A gente vai estar vendo a aplicação dessa tendência, a demonstração, em uma arquitetura específica, em um design de interior específico, com marcelaria, mobília, objetos específicos. E aí, se aquilo não tem nada a ver com a sua casa, você olha, pode ser que não dê certo. Então, faça esse teste. Ai, Rodrigo, mas eu queria, sei lá, pintar uma parede toda de uma cor só pra outra, fazer um design de parede com desenho e tudo. Então, o que você faz? Se você tem medo de pintar essa parede, pega uma folha grande, tipo um papel cartão, pinta todo ele da cor que você quer e bota na parede. Bota um durex lá e bota pra ver se vai dar certo, se não vai. E se aquilo vai ficar bom pra você ou não. Porque, às vezes, a gente é muito mais visual do que ficar só na imaginação. Então,